A papelaria Prisma está cheia de novidades. Na nova loja da 7 de setembro, você vai encontrar uma infinidade de lindos presentes. São muitas opções para quem tem bom gosto. Deixe sua casa moderna com belíssimos artigos de decoração. Tudo isso em uma loja ampla e confortável. Prisma. Presentes e decoração. Na Avenida 7 de Setembro. Calama, Jatuarana e Centro.